Vai, não volta Há 15 passos até seu carro Há uns 13 km até um bar lotado Há uns 3, 4, 5, 6 papos virados Estrega na minha cara o tanto que eu fui otário Porque eu fui o pior dos piores Deixa a cara em mim este stories Faz essa raiva virar paz e a bombete Faz eu sofrer que eu mereço Porque eu fui o pior dos piores Deixa a cara em mim este stories Faz eu quebrar meu celular de raiva Faz eu me sentir no lixo Que ninguém cata Vai, não volta Mais aqui uns 15 passos até seu carro Há uns 13 km até um bar lotado Há uns 3, 4, 5, 6 papos virados Estrega na minha cara o tanto que eu fui otário Porque eu fui o pior dos piores Deixa a cara em mim este stories Faz essa raiva virar paz e a bombete Faz eu sofrer que eu mereço Porque eu fui o pior dos piores Deixa a cara em mim este stories Faz eu quebrar meu celular de raiva Faz eu me sentir no lixo Que ninguém cata Vai, não volta